O Mistério da Ressurreição de Cristo é apresentado através de um musical. Cristãos evangélicos de Teresina tiveram a oportunidade de assistir uma cantata de Páscoa. Configurinos da época de Jesus, atores e cantores se revezavam no palco para trazer um pouco de um dos momentos históricos mais marcantes para a história do cristianismo. O musical foi idealizado pela pastora Silvana e apresentado pela primeira vez em 2017. 2017 foi a primeira vez que a gente apresentou, foi uma montagem inédita. É um musical autoral, então a gente produziu naquele ano, juntou a equipe naquele ano e produziu naquele ano. Então, daquele ano para cá, a gente já apresentou outras vezes. Toda Páscoa a gente apresenta um musical. Então, nós decidimos esse ano reapresentar Emaús, porque é um musical que a gente ama muito, é um musical muito lindo e que todas as vezes que a gente monta esse musical, a gente tem uma aceitação muito grande das pessoas. Então, a gente optou por ele esse ano. Com ritmos regionais, os louvores entoados traziam mensagens de renovação, esperança e vida. Justamente os pilares que sustentam a verdadeira Páscoa. Como é um musical que fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus, mas de uma maneira diferente, porque a gente não foi lá para o texto que narra esse acontecimento. A gente foi lá para o texto que Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús e ele mesmo conta sobre esse episódio. Então, é muito interessante a gente ver esse episódio sobre a perspectiva do próprio Cristo. Então, isso é um diferencial. O pastor Jorge Valdo lembra que celebrar a Páscoa é um dos momentos mais importantes na vida dos cristãos. Nós que somos cristãos, como nós temos sempre o referencial da pessoa do Cristo, então nós percebemos que a Páscoa nos encaminha na direção de estarmos trazendo à memória aquilo que Cristo fez por nós na Cruz do Calvário, onde ele foi o sacrifício que Deus trouxe para nós como Cordeiro Pascal e nós temos essa consciência de que a Páscoa nos arremessa para essa compreensão daquilo que foi o que Deus fez por nós, nos trazendo libertação, nos trazendo vida, nos trazendo salvação. Fieis acompanhavam atentamente o espetáculo, se encantavam com a apresentação que contava uma importante passagem bíblica. É muito importante porque realmente ensina o que é a Páscoa. A Páscoa não é coelho, não é chocolate. Esta cantata musical, a Caminho de Emmaus, mostra isso. E é muito importante participar porque nos faz ficar mais próximos de Deus nesse momento. A Páscoa é exatamente isso. É a morte de Jesus Cristo, é a nossa libertação. Ele morreu para nos dar vida, Ele deu a vida dEle por nós. É vida, foi a vida dEle pela nossa vida, por nossa vida. Então estar aqui com os irmãos é maravilhoso. É um momento único, é muito gratificante. Os cristãos evangélicos têm a Páscoa como uma das principais celebrações e por isso é preciso observar bem a sua mensagem. Eu creio que é um momento que as pessoas devem aproveitar como família, se reunir e acima de tudo também elas procurarem uma comunidade também que possa estar se voltando para o Cristo, para agradecer tudo o que Ele fez exatamente por nós, nos trazendo realmente esse alento de vida e de esperança para uma vida melhor.